Música Foi lançada oficialmente a 35ª Cavalgada do Mar. A atração coloca o Rio Grande do Sul no Guinness Book como o maior evento festivo do homem a cavalo no mundo. A cavalgada reúne cerca de 5 mil cavalarianos de diversas cidades do sul do Brasil e de países da América Latina. O percurso fica em torno de 300 quilômetros. Qual é o objetivo da Cavalgada do Mar? É reviver a história do Rio Grande. Homenajar os gaúchos e gaúchas que ao longo desse século, ou de séculos passados, fizeram esta trajetória do litoral como a Rota das Carretas, trazendo e levando os produtos do Rio Grande. A abertura aconteceu em um almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O governador, José Ivo Sartori, destacou a importância do evento que cultiva as tradições do Rio Grande. É uma atividade histórica, uma atividade tradicional, muito forte. É uma época justamente em que boa parte da nossa população está no litoral. Mas também as pessoas que vêm de fora, de outros locais. Então tudo isso proporciona, vamos dizer, a divulgação e a preservação de toda a nossa cultura. A 35ª edição da Cavalgada do Mar terá início no Balneário de Dunas Altas, no município de Palmares do Sul, no dia 23 de fevereiro. E encerrará no dia 2 de março, no Parque de Balonismo, em Torres. É uma paixão que nós temos desde criança. A tradição a gente tem que sempre preservar tudo. Que ali engloba tudo que é tipo de agência de todas as cidades, de todos os estados, fora de Porto Alegre também. Até amanhã.